O louco, vai jogar fora meio milhão? Bastão? Promoção pode ser agora da Pepsi. É só cadastrar o código de barras do site. São 4 mil prêmios na hora, todo mês. Casa, carro, 20 mil reais. E na reta final, meio milhão de reais. É pegadinha, né? Cadê as câmeras? Bastão? Pode ser agora com Pepsi. Meio milhão, filho? Agora que eu saio de casa. Como é que é?